E aí galera, que palmeira é esse hein? Que palmeirão é esse? Brincadeira, deitou e rolou lá no argentino. Mas sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. E aí galera, se inscreva no canal, dê seu like, dê seu comentário, compartilhe os vídeos, aperta carrapeta pra gente deitar e rolar aqui nesse time argentino, River Plate. Que teta hein? Nunca foi tão fácil uma classificação, mas eu já explico isso agora mesmo. Tenho um recado pra você, uma dica do canhoto. O aplicativo OneFootball, além de transmitir ao vivo os campeonatos alemão e francês, também tem todas as notícias do futebol no Brasil e no mundo. Quer o melhor? É de graça cara. O link pra baixar está na descrição desse vídeo. Melhor do que isso, não tem. Verdade? Agora olha aqui. Eu tenho uma dica pra vocês aqui, tô com duas camisas aqui, Fla-Flu, tá certo? Camisa Fla-Flu. Que eu, no final do vídeo, eu vou explicar o sorteio dessas duas camisas no dia do Fla-Flu. Qual o dia do Fla-Flu? Na quarta-feira cara. Então você espera aí até o final do vídeo. Tá legal? Aqui as duas camisas, Fla-Flu. Vamos ao que interessa. Palmeiras chegou lá na Argentina, todo mundo esperando, eu também. O River, que não perdia a não sei quantos jogos. O River, que é copiro toda a vida. O River, que sempre está na final, como ele está, semifinal. Mas está sempre brigando. Aí a galera está reclamando agora o seguinte. Ah, Palmeiras veio descansado. Nós jogamos contra o Boca há três dias atrás. E o que o Palmeiras tem com isso? Nada. O Palmeiras entrou com o time certinho. Botou um meio do campo que briga muito. Marca muito. Os quatro zagueiros tranquilos. Marco Rocha, que marca bem. Pegou o Gabriel Menino e botou pelo lado direito. Então era Gabriel Menino, primeiro Danilo, Patrick e Gabriel Menino. O Gabriel Menino fazendo uma dupla de lateral e de frente. Porque o Marco Rocha apoia também. Então são dois bons marcadores. Dois jogadores que conhecem aquela função de lateral marcador e de lateral apoiador. Então ali não teve problema nenhum. Só que o time do Palmeiras armou de uma outra maneira. Ele pegou o Rony e botou lá do lado direito. Pegou o Scarpa, botou do lado esquerdo e botou o Luiz Adriano no meio. Só que o Rony era para ficar em cima do casco, que é o lateral esquerdo. E em cima do Pinola, que tem 189 anos em cada perna. Então o Rony por ali. O Rony é um jogador rapidíssimo. Rapidíssimo. Então o que acontece? Você tem praticamente quatro, quatro, dois. Os dois de frente. É o Rony e o Luiz Adriano. O Scarpa chegando aqui de trás. O Gabriel Menino chegando na diagonal do meio para o meio, naturalmente. Da ponta para o meio, para a meia-direita. Não vindo aqui, mas pela meia-direita. Como lateral também. Marco Rocha entrava aqui também pela meia-direita. Uma diagonal curta, não longa. Curta. Diagonal longa era exatamente para o Rony. Ou para o Luiz Adriano, que às vezes estava do lado esquerdo. Já que o Scarpa atrasava um pouco. Ele entrava na diagonal longa para o lançamento. Então o Palmeiras entrou assim. Seguro, preso, esperando o River chegar. Que tinha o meio do campo com o Enzo, o Fernandes e o Delacruz. E mais o Carrascal. Esses quatro jogadores. Também dois de frente. O Borré e o Matias Soares. Que não funcionavam na frente. Porque a marcação do Alain e do Gustavo Gomes era muito forte. Só que ainda tinha na frente dos dois o Danilo e o Patrick de Paula. Que sabe jogar ali. O Patrick de Paula já jogou muitas vezes como até um cabeça de área. Um homem mais atrás. Mas ele sabe sair jogando. Então é esse meio do campo. E essa defesa compacta. Ali não tinha espaço para o time do River jogar. Então o que acontece? Os dois de frente vieram. Ótimo. Ficaram na frente dos homens de meio do campo. A defesa do Palmeiras ficou completa. Sem problema nenhum. De vez em quando aparecia o centroavante lá. Borré lá pelo lado esquerdo. Num lançamento. Tá certo? Quando descia o Marco Rocha. O lançamento. Mas não precisava sair o Alain. O Alain entrou no lugar do Luan. Que se machucou os minutos antes. Sentiu lá qualquer bobeira. Saiu. Entrou o Alain. Perfeito ali. Uma cobertura boa com o Gustavo Gomes. Então saía ele. Só que. Quando ele saía. Ele. Alain. Na cobertura. Entrava o Danilo. Ou entrava o Patrick. Então estava sempre coberto. Sempre completa. A área do time do Palmeiras. E começou a deitar e enrolar. A começar a tocar a bola. A segurar o jogo. Eu acho que o Palmeiras. Acho não. Com certeza absoluta. Ele além de ter jogado bem. Ter jogado. Errou alguns passos. Mas além de ter jogado bem. O entusiasmo fora do comum. O Palmeiras teve o entusiasmo. De libertadores. Que é diferente de qualquer campeonato. Tá certo? Que é diferente de qualquer torneio. Porque campeão da América tem a ver. A libertadores te leva ao campeonato mundial. Então não adianta. É guerra. Guerra entre aspas. É vontade. É peito. É coração. Bota lá. Inclusive quando você joga no campo do adversário. Que não é qualquer adversário. Esse é o problema também. Não é que o Palmeiras tenha ganho de 3x0. De qualquer Zemané. Não é. Não é. O Palmeiras ganhou de um grande time. Copeiro. Que saiu sem entender o jogo. Que é o placar moral do jogo. 6x0 Palmeiras. Tá maluco, canhota? Não. Não tô. Não tô. Eu vi o jogo, cara. Eu vi o jogo. E eu joguei o jogo. Joguei o jogo. Tava lá. Jogo que interessa. Toca. Lançamento. Tá saindo a zaga. A zaga não é boa. A zaga já é antiga. Inclusive lá. O lado esquerdo. Com o Pinola. E aí em cima dele o jogo. Aí o que que acontece? Rony. 26 minutos. Cruzaram uma bola. O goleiro rebateu. O Rony entrou. 1x0. Aí deu um susto. No time do River Plate. E aí acomodou o time do Palmeiras. Aí entrou no jogo do Palmeiras. Um pouco mais de toque. Jogo mais pensado. Tocando mais a bola. Segurando mais o jogo. Teve duas ou três grandes oportunidades. Eu anotei aqui. A dele aqui. Jogada do Rony. Do Rony. Em cima do Pinola. Essa era. Já te expliquei. Essa era a jogada principal do Palmeiras. Atrair o time do River. E lançar essa bola. Para o Rony. Ou atrás do lateral. Esquerdo. Ou atrás do Pinola. O Rony não precisa nem olhar. Tá sabendo. Bateu a bola. Dominou a bola. Ele já arranca aqui. Ou pela direita. Ou na diagonal. Tá certo? E aí deitou e rolou. Nesse primeiro tempo. Esse lado direito do time do Palmeiras. E o lado esquerdo. Que ficava o Scarpa. Como um quarto homem. Fechando aqui o meio. Mas tinha jogada por ali. E quando não tinha jogada por ali. Aparecia o lateral esquerdo. O Vinhas. Jogou pra caramba. Fez até um gol. Num cruzamento. Do próprio Scarpa. Ou. Um centroavante. Que chegava por ali. Luiz Adriano. E o Scarpa vinha aqui. Pela meia. Então. Outro entrousamento aqui. Eu gostei muito do time do Palmeiras. Solto. Alegre. Brigador. Tá certo? Termina o primeiro tempo. Entra no segundo tempo. O que que acontece? Um minuto de jogo. Luiz Adriano. O Danilo. Roubou uma bola no meio do campo. Meteu no Luiz Adriano. Deu o corpo pro zagueiro. Girou. Partiu. E metia o segundo gol. Luiz Adriano. Um minuto de jogo. Pronto. Aí para tudo. Desarrumou todo o esquema do time do River Plate. E aí subiu de produção o time do Palmeiras. Começou a tocar. 2 a 0. Dentro do campo dos caras. E aí a facilidade começou a aparecer. E aí o que que acontece? 15 minutos. Cruzamento. É uma falta. Cadê ele aqui? Escarpa. Meteu a bola. O Vinha na entrada. De cabeça. Terceiro gol. 15 minutos. Tá aí pronto. Daí pra frente. 15 minutos. 38 minutos. O Gabriel Menino perdeu o gol. Entrando por ali. 40 minutos. Gabriel Menino. Cruzou a bola. E o Willian que tinha entrado no lugar do Luiz Adriano. Aos 32. Perdeu o gol. Então. Por isso que eu disse. Que é o placar moral. 6 a 0. Que poderia nesse segundo tempo. Depois dos 3 a 0. Meter mais 3. Só 3 aqui eu já coloquei. E aí o time do Palmeiras. Dá uma segurada. Na galera toda. Já não precisava mais correr e brigar tanto. Vamos tocar o jogo. Porque eles estão vindo. Todos desarticulados. Então. Começaram as substituições. Saiu o Scarpa. Entrou o Rafael Veiga. Saiu o Rony. Entrou o Breno. Saiu o Danilo. Entrou o Zé Rafael. Saiu o Patrick. Entrou o Emerson. Então. Trocou o time. Praticamente todo. 2 de meio do campo. E 2 de frente. Subiu a frente. Na velocidade. E subiu o meio do campo. Que eu. Não vou dizer que estavam cansados. Mas. Tudo bem. Entrou. Todo mundo fresquinho ali. Correria. Toque de bola. Aí apareceram. As grandes jogadas. E apareceram. Os gols. Os gols perdidos. Por isso. É que eu estou colocando aqui. 6 a 0. O time do Palmeiras. Que deitou e rolou. Agora olha aqui. Próximo jogo é aqui. Tá certo? Tem certeza que o Palmeiras. Não pode fazer os 6? Eu tenho a impressão. Não tenho certeza. Mas tenho a impressão. Que o time do River. Vem pra fazer o que? Ele vai sair pro jogo. Pra tentar fazer 3? E empatar? Sem tomar 1? Sem tomar 2? Ou ele não vai sair? Vai tentar segurar o jogo? E o Palmeiras vai ficar na dele. Tocando. Tocando. E outra coisa. Eu até durante o jogo. Nas substituições. Eu fiquei até pensando. Entrou o William. No lugar do Luiz Adriano. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Com os argentinos. Poderia ter tirado o Scarpa. Ao invés de colocar o Rafael Veiga. Tirava o Scarpa. Botava o William. E botava o Rony. Não tirava o Rony. E botava o Luiz Adriano. Já imaginou? Dois corredores aqui. Dois habilidosos. Dois goleadores. Com o William e o Rony. Mais um goleador. Luiz Adriano. Aí seria muito. Aí eu colocaria. Se o treinador fizesse isso. Nesse segundo tempo. Eu diria o seguinte. Seis. Muito pouco. Vou botar mais dois aí. Oito. Seria o placar moral do jogo. Deitou e rolou o Palmeiras. Parabéns. Para mim. Já está classificado. Tranquilamente. Porque o time argentino. vai perder aqui dentro do Brasil. Valeu Verdão. Valeu. Crack do. Uh. Meu megafone sumiu. Uh. Crack do jogo. Rony. Deitou e rolou. Baranga do jogo. Carrascal. Carrascal. Foi expulso de graça. Deu dois pontapé. Não foi um não. Dois pontapé. Jogador do Palmeiras. No meio do campo. Vermelho para ele. Foi embora. A baranga do jogo. Agora olha aqui. Amanhã. No vídeo. Pós. Jogo. Fla-flu. Entendeu? Amanhã. Depois do. Do jogo. Fla-flu. Vou soltar as regras. dos sorteios. Dessas duas camisas. Tá certo? Camisas oficiais. Então. Nosso encontro está marcado. Você não pode perder. Então amanhã. Eu vou colocar. Como vai ser. O sorteio. Dessas duas camisas. Fla-flu. Tá certo? Então. Nós vamos. Conversar. Depois do Fla-flu. Pra eu dizer. Como é que vocês vão fazer. Pra ganhar. Essas duas camisas. Tá certo? Fla-flu. Não percam. Estamos juntos. Isso vai. Dar o que falar. Ah. E o outro detalhe. Que vale a pena. O Marcão. Não vai poder. Infelizmente. Ficar na beirada do campo. Porque. Ele. Está com esse. Miserável. Vírus. Que apareceu por aí. Infelizmente. E o Nenê. Continua na reserva. Pô. Não acredito nisso. Mas. Tudo bem. Fla-flu vem aí. Tão quente. Tão quente. Que não dá. Nem pra discutir agora. Valeu galera.